Milhares de pessoas participaram na Marcha dos Vivos, o evento anual que recorda as vítimas e sobreviventes do Holocausto, realizado em Auschwitz e Birkenau, o maior campo de concentração nazi no sul da Polónia. Este ano a marcha coincidiu com os 80 anos da revolta do gueto de Varsóvia e com os 75 anos da criação do Estado de Israel. Cerca de 50 sobreviventes participaram na marcha. Os israelitas cumpriram um minuto de silêncio em memória dos 6 milhões de judeus, vítimas do Holocausto. Um terço dos judeus de todo o mundo foi assassinado durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente Isaac Herzog e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu participaram numa cerimónia no Memorial Oficial de Israel para lembrar as vítimas judaicas do Holocausto. É piorado! Amém! Amém! Amanhã!